A Belém, minha ansiedade tem pães quanto pés, minha chuva pontual necessária e bela. Tua fratura harmônica, teus sabores inesquecíveis, tu esporre renda, tua gente sente feliz. Feliz porque tenho a ti, feliz porque tenho orgulho de ti, Belém. Feliz porque tenho a ti, feliz porque tenho orgulho de ti, Belém. Feliz porque tenho orgulho de ti, feliz porque tenho orgulho de ti, Belém. Feliz porque tenho orgulho de ti, feliz porque tenho orgulho de ti, Belém. Feliz porque tenho orgulho de ti, Belém. Feliz porque tenho hora de ir a которое deته還是, Nunca você tem orgulho de ti, Ele씨, que é isso bezú, avoir reação para clapping também. get1 ger pardon g 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 Aplausos